Às vezes, água pode te matar, não é não, Davi? Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho um problema com brincadeira, brincadeira idiota. Mas o adolescente faz brincadeira idiota. Eu era o cara que fazia brincadeira idiota. Eu já marrei meu amigo pelado no poste. Mentira! Eu sou... Eu já coloquei o siri na sunga de um amigo meu. Ai, o siri... O siri e coloquei na sunga. Ele saiu enlouquecido, parecendo um desenho animado. E eu ri muito. E ele falou, cara, esse siri podia ter entrado em orifício. Podia ter mordiscado bolotas. E aí eu me dei conta disso. Eu ri menos um pouco. Gente, alguém é um bicho muito esquisito. É, é. Essa brincadeira eu fazia com gelo. Eu jogava gelo. É, jogava gelo, tava tudo bem. Uma vez eu fui pra casa de um amigo em Nova Iguaçu. Eu sou de Nova Iguaçu, gente. E existe um calor no Rio de Janeiro e existe um calor em Nova Iguaçu. É diferente o calor. É diferente, é diferente. É um calor que vem importado de Cuiabá. É, vem, mano. Nova Iguaçu e Campo Grande compete no calor. E aí o amigo tinha piscina. Amigo que tem piscina, então a gente valoriza um pouco mais. Vamos fazer um churrasco na casa desse amigo. E na hora de pular na piscina, que era o que eu mais queria, que era o que eu mais... O que eu mais me interessava, o menino não pulava. Quem tinha que pular era o dono da casa, né? Se ele não pular, ninguém pula. Eu ficava aqui, desesperado, querendo pular na piscina. Eu virei pra ele e falei, vamos... O apelido dele era defunto. Defunto? Defunto, é. Que ganhoso. Os inícios. Por quê, hein? Porque ele tava no voo da... Não, porque ele era branco, igual uma cera. Branco com as olheiras, preta, assim. A gente botou o apelido deles defunto. Coitado. E aí... Bullying. 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 Hoje, bullying. E aí eu falei, Vinícius, você não tá afim de ir na piscina, não? Assim, porque tá todo mundo com calor aqui e tal. Ele falou, não, mas a água tá gelada. Aí eu, o que que tem? Água tá gelada. Qual o problema? Aí ele, não, é porque eu tenho alergia à água gelada. Alergia à água gelada. Você não merece uma casa com piscina. Aí eu falei, tá. E empurrei ele na piscina, né? Porque eu queria estar na piscina. Eu falava, a alergia à água gelada dele tá de sacanagem com a minha casa. Claro. Empurrei. Gente, mas e a alergia do seu amigo? Ele caiu na água. Quando ele levantou, ele tava cheio de placa. Ele tinha alergia à água gelada mesmo? Pelo corpo inteiro. Ele levantou o braço, assim, e falou, pô, sacanagem. Cara, era muita placa vermelha. Muita placa, muita placa. Sacanagem, eu quero. Eu tô na chão de camarão. Então come camarão. Pô, sacanagem. E meu amigo gritou, dito, tu vai morrer. Eu falei, gente, pela... Pulei dentro d'água. Eu pulei dentro d'água desesperado, querendo empurrar ele pra fora da piscina. Ele, não, calma, relaxa. É só eu ficar no sol e tal. E tirei ele da piscina, saí correndo, tentando pegar a toalha. Ele continua o amigo? É, graças a Deus, porque isso foi legal. É só ficar no sol? É, ele falou, não, é só ficar no sol que passe. Eu saí correndo, tentando pegar a toalha. Quase derrubei mais uns três, porque eu tava todo molhado. Voltei, comecei a cobrir ele. E ele, não, não, fica tranquilo, é só me deixar aqui e tal. Meu amigo continuando zoando ele, achando que era sacanagem. Falando, porra, não vai morrer da água. O rapaz vai morrer do sol, branco, desse jeito. Mas, se o defunto ficasse na água há muito tempo, talvez fechasse glote. Isso, não. Cara, ele começou a empolar real, real. Não era pilha, não. Ele começou a empolar mesmo, inchar, inchar. Alergia, braba. E aí, ele ficou no sol um tempo e foi diminuindo as placas, diminuindo, diminuindo. E aí passou, mas, mano, desespero. E nunca mais foi na casa dele, né? É verdade, ele nunca mais foi na casa dele. Que doideira. Que coincidência, né, cara? Não tem senso de brincadeira. Pensando por esse lado, é verdade. Nunca mais eu fui na casa dele.